Que coisa ruim isso eu tava sempre entendendo e que coisa que tá pra acontecer A proliferação dos animais é muito grande, isso que é muito ruim Porque aí vai atentar diretamente o arroz Isso aí galera, diga não a caça do javali Diga não ao porte de arma galera Nós não precisamos de nenhum subterfúgio Brasileiro que é brasileiro protege a pátria Não destrói como estão fazendo Diga não a caça do javali e ao porte de armas pesadas Que facilita só a vida dos ricos e não a dos pobres Samurai se diz próximo do deputado federal Eduardo Bolsonaro Que já participou de caçada e é um dos maiores de gestores da política armamentista do governo Eduardo é aliado do advogado Marcos Colombo E aí